O tempo passa cada vez mais rápido e muitas vezes nem percebemos. Por isso é até desafiador pensar no tanto de coisa que aconteceu nos últimos cinco anos. Mas nós aqui da Novo Tempo lembramos de tudo e nem precisamos nos esforçar muito, porque o que Deus tem feito nos últimos anos através dessa rede de comunicação está com muita gratidão guardado na nossa memória. Nos últimos anos, a Novo Tempo passou por um crescimento e uma modernização muito expressiva. Em 2014, a nossa programação podia ser acessada em poucos lugares, pois a Novo Tempo enfrentava dificuldades para expandir o seu sinal. Mas em 2015, a possibilidade de uma vaga em um cobiçado satélite possibilitou a expansão da Novo Tempo para alcançar mais 90 milhões de pessoas que passaram a receber o Canal da Esperança. E com esse crescimento rápido, a Novo Tempo percebeu que havia uma necessidade urgente de entender ainda mais sobre o seu público e buscar aperfeiçoar mais a sua grade de programação. Foi então que em 2018, uma consultora empresarial especialista nesse ramo começou a assessorar a Novo Tempo e nos mostrar como poderíamos ser mais efetivos na nossa programação. A partir daí, a Novo Tempo começou a sonhar ainda mais alto. Esse processo de reformulação levou oito meses. E em julho de 2019, entrou no ar uma programação diferenciada, com novos programas, conteúdos para todas as idades e horários pensados estrategicamente para alcançar ainda mais o nosso público. Com essa reformulação, uma das mudanças expressivas na programação foi o aumento de horas com conteúdo novo, que passou de 40 para 58 horas e meia de programas inéditos por semana. E até hoje, de segunda a sexta, no horário das seis da tarde até meia-noite, nenhum conteúdo é reprisado. E com essa nova forma de comunicar a esperança, os resultados não demoraram a aparecer. Em menos de dois meses, a Novo Tempo começou a colher os resultados dessa reformulação. O número de pedidos de estudos bíblicos cresceu significativamente. A audiência alcançou outros patamares e o número de pessoas que decidiram se unir a Novo Tempo para espalhar ainda mais essa mensagem através dos anjos da esperança também cresceu. E desde então, a Novo Tempo não parou mais. Em 2020, quando todos nos deparamos com um momento difícil no mundo inteiro, a Novo Tempo foi o veículo usado por Deus para entrar em milhares de lares e levar a esperança. Durante a pandemia, essa mensagem que transforma a vida das pessoas continuou sendo espalhada e levou conforto, paz e esperança para todos os cantos. Nesses últimos cinco anos, a Novo Tempo cresceu mais do que os nossos sonhos poderiam imaginar. O alcance limitado da internet, as ondas sonoras das 18 rádios espalhadas pelo Brasil, as 472 cidades que recebem o sinal aberto da TV, o alcance exponencial da parabólica e a entrada em todas as TVs por assinatura do Brasil, só nos fazem acreditar ainda mais que esse projeto é conduzido por Deus. E você que é anjo da esperança faz parte de todas essas conquistas, porque Deus usa as pessoas para levar a palavra dele adiante. É pela sua doação que a Novo Tempo não parou e continua cada dia com mais força a levar essa mensagem de salvação. Obrigado, anjo da esperança, porque através do seu compromisso a Novo Tempo consegue ir cada dia mais longe.